Olá, meu nome é Josiele Mazucci, eu sou aqui de Marcelino Ramos e hoje eu vou apresentar a receita do Grosso de Seco. Essa receita foi minha mãe que me ensinou. A gente começa com seis colheres de água morna. Lembrando que é tudo colher de sopa, tá? Quatro colheres de óleo e também quatro colheres de cachaça. Aí a gente coloca duas colheres de açúcar, mas eu gosto de colocar menos, porque eu prefiro ele mais salgadinho do que doce. Mas quem gostar do Grosso de Seco mais doce, então coloque duas. Eu vou colocar uma. Eu já prefiro mais salgada. E daí uma de sal. Quem gosta de doce, bota duas de açúcar e uma de sal. E daí por último, três ovos. Lembrando que esse Grosso, ele não vai fermento, tá? Que ele não cresce. Ele é pra ficar bem sequinho, bem fininho, então não se acrescenta fermento. A farinha é até dar o ponto. Meio quilo a partir de meio quilo. Mas tu bota conforme a necessidade. Lembrando que a massa tem que ser bem dura, tá, pessoal? Ela não pode ser mole, ela tem que ser bem dura, por uma massa bem dura pra fazer esse, esse Grosso. E a gente tira da bacia pra terminar bem ele, pra dar uma sovadinha. Aí então, agora que a gente já fez a massa, ela tá até bem dura, aí tu vai perceber que ela não vai ficar bem lisinha, então a gente vai passar ela no cilindro, vamos cilindrar bem e... Então, agora que a gente já cilindrou a massa, a gente fez ela bem fina, quem quiser fazer mais fininha, pode fazer. A gente faz ela mais fina que der, corta ela e corta no modelo tradicional. Aí pra fazer a dobra dele é a seguinte, a gente pega ela, quando faz o corte, passa por dentro e dá uma puxadinha. Então, agora com a gordura já quente, a gordura é a gosto, quem quiser azeite, pode pôr azeite, quem quiser banha, pode pôr banha. Eu faço com banho. Aí a gente faz ela na gordura bem quente. Aí, deu uma corzinha legal, a gente tira e põe escorrer aqui num papel. Depois de frito, a gente deixa esfriar e o ponto dele é bem fininho e o ponto dele é ficar sequinho, ó. Pode ver que ele vai ficar bem sequinho, uma massa bem seca, bem gostosa, bem crocante. Bom apetite a todos! Aí eu convido vocês a fazerem essa receita e aí quando vocês fizerem essa receita, vocês postam lá uma fotinho e marcam o Instagram do Vale Agrícola. Aí a gente vai saber que vocês estão assistindo o canal e estão gostando das nossas receitas. E aí